Bola nos pés e uma vida cheia de sonhos. É, tá bom, mas no Vila Nova. No Vila Nova é o grande sonho. No Corinthians também. É bom jogar, emagrecer. E divertir. Sim. Os meninos são alunos de futsal da ONG Mais Ação. As aulas são realizadas nesse ginásio no setor Novo Horizonte. Antes eu era mais inspirada, era custoso. Aí eu comecei a jogar bola e fiquei mais quieta. O projeto tem 15 anos e atende cerca de 500 alunos de Goiânia e Aparecida. Aqui nessa salinha, olha só, a coleção de troféus, tem medalhas também de várias competições que eles já participaram. Agora, é muito gostoso ver esse resultado aqui. E claro que eles não vão em busca apenas de vitórias, de ganhar, mas também de trocar conhecimento. Porque olha só, Douglas, essa bandeirinha aqui, olha, os meninos jogaram contra o pessoal do Atlético de Madrid, da Espanha. Aqui também, olha só, o pessoal da Angola. Isso é o mais gostoso nessa troca de conhecimento também dos meninos. Essa troca de conhecimento, de cultura, que nem eu estava te dizendo, o pessoal da Angola é um pessoal mais carismático que a gente conheceu no Mundial. É a Go Cup. É um Mundial realizado aqui no estado de Goiás e é o principal evento de criança do Brasil. Alessandro é o professor dessa meninada. Nenhum real é cobrado para fazer as aulas e ao final de cada treino ainda tem lanche. Rocimara traz os filhos Davi e Micaele todos os dias e diz que muita coisa melhorou depois que eles entraram para o futsal. O Davi, ele desenvolveu muito, aprendeu a dibrar, emagreceu bastante. A Micaele também. A Micaele, principalmente, que ela emagreceu. Davi Henry já tem até nome e pinta de jogador. Mas se engana quem pensa que o menino se inspira no ex-atleta francês Thierry Henry. O Salah, ele é por causa que ele joga no Liverpool, ele joga no Egito. Eu quero jogar nesses dois times. A irmã, que antes vinha apenas assistir aos treinos, acabou também indo parar na quadra. Quem te incentivou a jogar futebol? De onde surgiu essa ideia? Meu pai. Cleoma faz questão de acompanhar o filho nos treinos e campeonatos e conta como o esporte fez bem para a vida do filho. Ele tem mais agilidade, ele é bem ágil com tudo que ele faz, com bola, com brincar mesmo, com os coleguinhas. Para Alessandro, alimentar o sonho desses meninos é importante. Mas existe algo ainda mais valioso. Nossa, é um prazer. Eu faço com gratidão. Eu trabalho 15 horas aqui e não tenho para trabalhar 3 horas em uma outra função. E a sua função. E aí E aí É